E aí rapaziada, tudo bom com vocês? Brincadeira, não é assim que começa o vídeo não. E aí meus guerreiros e guerreiras, tudo bom com vocês? Meu nome é Alisson, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom galera, agora eu falei pra vocês que eu tô mudando um pouco o estilo de vídeo. Eu não vou mais trazer aqueles vídeos gerais assim, né, de conteúdo policial. Tô trazendo só os que tiverem maior repercussão aí, seja na mídia ou seja aqui nos canais do YouTube mesmo, pra trazer um conteúdo mais interessante e análises mais legais pra vocês. Não uma coisa genérica igual tava ficando aqui, porque eu vi que os vídeos estavam pegando pouca visualização. Então vamos focar nesses aí que vocês vêm me mandando só e nesses mais importantes aqui, de acordo com a quantidade de visualização, né, porque se muita gente viu é porque o vídeo talvez é um pouco mais importante. Mas é isso aí, vamos lá, vamos assistir esse aqui do Koch, ele postou tem um ou dois dias só, e já tá com mais de 100 mil visu, e eu tinha visto uma chamadazinha que ele fez nesse vídeo, parece que tá bem interessante, vamos dar uma analisada nele e ver se tem alguma coisa bacana pra gente comentar aqui e se o vídeo tá realmente bom, fechou? Bora então partir pro vídeo aí, rapaziada. Galera da Twitch tá aqui assistindo comigo, e é isso, só vamo. Ih, bração. Ele não respeita a ordem e começa a empreender fuga. É, mano, como a gente tá acostumado, né, velho? Vou baixar um pouco o volume, porque tá um pouco estourado, porque tá na moto, né? Mas a gente tá acostumado a ver, o bandido não tá nem aí pra vida dos outros, não tá nem aí pra vida dele, imagina pra dos outros. E sai fugindo igual um maluco, né? Rapaz, mas esse asfalto aí tá bom, hein? Alô, prefeitura? Vamo dar mexidinho nesse asfalto aí, né? Caralho. Tá mais remendado que fardo de curso, mano. Saudade de estabilização da câmera? Ah, que câmera estabilizada, tá maluco? O bagulho é a câmera tremendo mesmo, pra dar emoção. Esse negócio de estabilizar a câmera é coisa de Nutella. Aí, ó, compre aí o seu blote aí, ó. Big Bang Unico Head Magic. Caralho. PNA, áudio. Polícia na rua de cima e outro na de baixo. Eita, porra, tinha um gato atropelado ali, parecia? Ixi. Será que ele atropelou o gatinho? Ah, galera, preserve aí. Não é possível que aquele gato tava dormindo, né, mano? Mas relaxa, não fiquem tristes. Gato tem sete vidas. Daqui a pouco ele levanta e, ó... Pegadinha do malandro, iê, iê. Ó, zarado, nas edições de vídeo assim, visando deixar mais dinâmico, aproveitando que vamos ter um anúncio aqui, né? Será que tá rodando um ad de GTA na minha tela, mano? Eu não aguento mais jogar GTA, mano. Sai de mim. Opa, 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 opa. Aquele momento que você corta o vídeo, né? Porque você chega pro cara e fala, perdeu, morreu, vai morrer, perdeu. Nessa hora aí, meu filho, a polícia cola no ouvidinho, no pé da orelha do nó e fala assim, ó... Se não parar, vai morrer, filha da puta. Tem que cortar, né? Porque senão chega os... Especialista em segurança pública e fala assim, ó... Polícia despreparada? Que o policial falou que ia atirar no cara e ia matar? Isso é um absurdo e não pode? Ah, pau no meu... Opa! Quase que rolou o contato, hein? Olha, olha, olha. Quase que rolou o contato nesse momento, hein? Meu amigo, o senhor seria digno de elogio. Vamos ver a cara do senhor aqui que mereceria um elogio. A senhora, a senhora quase ganhou o elogio, moça. Quase. Ih, essa parte, galera. Agora é hora do VAR, hein? Agora é hora do VAR. Pra quem não sabe, antes de eu lançar esse vídeo aí, o Koki lançou uma tapezinha de 30 segundos que mostrava uma situação ali, ó... Que a gente não consegue saber se o cara bateu ou não bateu, entendeu? Agora vai ser hora do VAR. Então vamos. É agora. Vai chegar um carrinho ali de esquina ali. Vamos ver se é agora, hein? É agora. É agora, hein? É agora, hein? Vamos ver. Foi! 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 Ah... Não! Não quero mais ver esse vídeo. Não quero mais ver esse vídeo. É verdade, mano. Podia ter pego na escada, olha. Olha, imagina que cena linda, mano. Se ele der uma cabeceada aqui, ó. Eu acho que ia ser gol, mano. Eu acho que ia ser um golaço se ele pega na escada ali, ó. Já que ele não caiu naquela hora, no final do vídeo a gente já sabe. Vai correr pra mamãe. Arrombado do caralho. Você vai se matar, rato. Você vai se matar. Não faz isso. Meu Deus, cara. Daqui a pouco os caras estão chegando aqui no Espírito Santo com essa perseguição eterna. Ô, mano. Preciso fazer um comentário, velho. Na moral, quando eu leio os comentários do meu canal, mano, é uma coisa maravilhosa, tá ligado? Eu acabei de ler o comentário do Chexlip aí no meu chat aqui da live. Falou assim, ó. Fuga nos coxas mesmo, caralho. O maluco comentou assim no meu vídeo falando assim, ó. É, que não sei o quê. Sou fã do seu canal, mas não sei porque você encrenca com os meninos de moto. E que não sei o quê. Grau é arte. E que tal, tal, tal. Fugir dos coxas é isso aí mesmo. Ah, e não sei o quê lá. De Natal, o maluco mandou, falou Natal com grau é arte, não sei o quê. Eu não entendi nada do que ele falou. Eu sei que a minha resposta pra ele foi bonita. Eu cheguei pra ele e falei assim, irmão, não sei qual é o seu problema, mas se continuar com essa mentalidade de empinar é arte e fuga nos coxas mesmo, o único presente de Natal que a gente vai ganhar é ver você ralando no chão e tatuando o asfalto. Filha da puta. Foda-se. Eu nem vi a resposta dele. Caguei. Honrou o batalhão. Essa tatuagem é eficiente, mano. Tatue um motoqueiro. Rale ele no chão. Nova campanha. Eita viatura ali. Caralho, eu achei que era um táxi, mano. Mano, essa viatura nova parece muito com táxi, cara. Com todo respeito. É Uber. Direto pra delegacia. Aí você vai ver. O filho da puta só não é habilitado. Ih, caralho. Nossa, não caiu de sorte agora, tá, velho? Vai cair no dia. Vai cair no dia. Valeu, TKX. Obrigado pelo seu donation. Salve, caralho. Pra galera do sul, hein? Essa porra mesmo. Cai! Corno! Vai pegar o sentido. Ah, tá nem o Júlio Sérgio Corsico. Aí não. Aí não. Cadê? Ó, o maluco apontou ali, hein? A impressão é o meu maluco apontou. Humilde. 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 Deu a cal. Passou a cal, time. Passou a cal. Passou a cal. Cadê? Ah, não. Eles não vão perder, não. Eles vão pegar esse cara. Cuidado segundo. Ele tem mais força. Não, não. Não, não. Opa, 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 opa. Achou? Hihi, hihi. Novo planalto. Pode pular, fio. Não, sem novidade, mano. Infelizmente, a equipe aí perdeu, não conseguiu pegar a mão. Copa, um RPM, não. Caralho, mano. Sem novidade que a equipe, as viaturas não foram aqui. Individo, abandonou a motocicleta, provavelmente de leilão. Tem forma maior, esquecer. É importante que nós não se arrebentou e pegou a motinha e atrasou ele já. E aí, o cara era morador da casa ou o cara deu os pinotes pra dentro aí, casa fora? Ah, pera aí. Ah, a casa tem cerca elétrica, mano. Tem como pular não, ó. Nossa, graça. Meu portão tá aberto. Olha o águia no apoio aí, ó. Olha o águia no apoio aí. Caralho, mano. Tô triste, cara. Tô triste. Assistimos 15 minutos de vídeo e o filho da puta fugiu. Mas agora, papo sério, galera. Papo sério. Vamos lá. Vamos pros comentários sérios agora. Brincamos no vídeo, falamos gracinha no vídeo. Tal, mas vamos lá. Papo sério. Parada que eu sempre falo pra vocês, mano. É o que o Kock botou no vídeo dele ali. A diferença entre o Estado, a polícia e o bandido é essa, entendeu? Polícia não liga pra vida de ninguém. Ô, polícia. O bandido não liga pra vida de ninguém. O bandido tá cagando pra sua vida. Tá cagando pra dele, entendeu? Tá cagando pra todo mundo, mano. O polícia tá ligando pra vida dele, quer voltar pra casa, tem família, entendeu? Tem mãe. Porque um cara desse aí não tem mãe, entendeu? Um filho da puta desse aí não tem mãe. Então, tipo, a diferença é essa, cara. Que o policial tem uma vida a presar e tem a vida de terceiros a presar. O cara desse aí tá correndo pela... É a fuga do século dele. O policial é só mais uma do dia, entendeu? Então, assim, ele tem que focar no bem-estar dele, no bem-estar dos terceiros e fazer o acompanhamento dentro da segurança. Conforme dito ali, né, mano? Pelo menos o cara ali, a moto foi pega. Agora aí, depois, a partir disso aí, se abre um inquérito e tudo mais. Possivelmente conseguem chegar atrás do cara, porque esse tipo de situação é um pouco mais fácil de rastrear. Esse tipo de situação assim. Então, o cara, no final das contas, acaba se fodendo e respondendo também no mesmo jeito. Deixa eu ver se tem algum comentário aí importante que eu possa responder, que venha a ser dúvida da rapaziada no vídeo. Me explica uma coisa. Se o meliante em fuga bate em algum veículo de civil ou dono de veículo, sai no prejuízo ou não? Com certeza sai, mano. Infelizmente. Ou você acha que o vagabundo vai pagar? Você passa alguma coisa na careca? Qual shampoo você usa? Caralho, mano. Já falei no Instagram que eu uso head and shoulders, careca care. E não é mentira. Mostrei até no banheiro, no meu banheiro ali, como é que fica ali. Narguilha é crime? Quem fuma narguilhas, não é o satanás. Narguilha é crime? 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 Obrigado.